Salve, minha tropinha! Iniciando pra vocês mais um vídeo aqui no canal do Luke, certo, rapaziada? E quero comentar aí nesse vídeo aí uma série que o Luke traz no canal, né, rapaziada? Faz bastante tempo que é comentando sobre locais novos aí no Rebaixar Azeite Brasil, rapaziada. Nesse vídeo vamos estar dando uma ênfase aí na oficina, rapaziada. Uma ideia de vídeo aí que foi do Felipe Kitt, certo? Ele deu aí e a gente vai trazer no canal do Luke aí esse tema, né, rapaziada? Abordando de uma outra forma, mostrando locais aí, certo, tipos de oficinas aí que tem no GTA, rapaziada, que poderia aí ser, certo, jogada aí no Rebaixar Azeite Brasil, porque praticamente o jogo aí tem a mesma pegada, rapaziada, é bem parecido aí, tipo um GTA de celular, né, rapaziada? Muito top. GTA brasileiro, né, rapaziada? E nesse vídeo aqui vamos estar mostrando pra vocês, rapaziada, as oficininhas que a gente tem aqui no GTA, rapaziada, certo? Ó, esse tipo de oficina bem top, tem aquela Los Santos Custom, né, rapaziada? Que é a oficina mais famosa aí, a mais chave. Também tem uma outra oficina, rapaziada, que é uma oficina do GTA também diferenciada, que é aquela... eu esqueci o nome, rapaziada, que eu não peguei essa época aí que saiu, tipo, uma extensão aí do GTA. Que é uma oficina nova, rapaziada, certo? E umas garagens, né, rapaziada? Umas garagens pra gente guardar o carro também seria chave demais, né, minha tropinha? Tipo assim, ó, umas garagens assim pra gente guardar os carros, pá, andar dentro. Seria muito top, rapaziada. Mas tipo uma garagem fechada, né, tropinha? Uma garagem fechada com o interiorzinho assim, ó, vários bagulho, pá, né? Mano, seria muito top, rapaziada. Quero que você deixe nos comentários aí, rapaziada, o que vocês acham de uma garaginha, hein, no Rebaixadas Elite Brasil, o estilo do GTA que a gente tem aqui, certo? Ia ficar muito da hora, rapaziada, muito de malandro, certo? Eu vou pedir pra vocês amassar no like aí daquele jeitão, rapaziada, top. Vocês sempre fazem, ajuda demais aqui no canal do Luke, certo, rapaziada? E tamo esperando aí a atualização, mais atualização aí, sair aí do Rebaixadas Elite Brasil, do Elite Moto Vlog. Tamo aguardando, rapaziada. Então vamos esperar um pouquinho aí, que logo, logo vai ter mais novidades aí no jogo, rapaziada, certo? Então é isso, família. Tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis.